O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é um dos principais coordenadores dessa fase de transição, mas que conta com outros nomes também, já que fazem parte do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Do coordenador do programa de governo de Lula, a Luiz Mercadante, e também da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. O Tribunal de Contas da União instituiu um comitê para acompanhar o processo de transição depois do segundo turno das eleições deste ano. Hoje pela manhã, aqui no TCU, teve uma reunião com membros do atual governo. Participaram os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Economia, Paulo Guedes. O ministro Antônio Anastasia, que é o relator desse processo de acompanhamento da transição pelo TCU, falou com a imprensa logo depois do encontro. Vamos ouvir o que ele disse. A transição se baseia fundamentalmente em troca de informações. Então, qual que é o cumprimento que nós devemos fazer no acompanhamento? É exatamente seguir, velar, para que as informações fluam de maneira oportuna, no tempo adequado, e que sejam, de fato, aquelas que foram solicitadas.